Música Aleluia! O seu Deus pode todas as coisas, amém? Aleluia! Como posso, meu creão, duvidar Se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior E aceito a chama do primeiro amor Quero olhar minhas velas e ver o Salvador Vindo águas agitadas, vou com ele andar Encarar o impossível Na certeza que Deus pode mais Ajuda a minha fé Segura a minha mão Ensina a viver Vem, respeito pra vencer Confio em ti E pego a ti Jesus, meu Deus pode Deus pode fazer muito mais Aleluia! O que eu posso, meu creio, duvidar Se o meu amor insiste em me chamar? Aleluia! Aleluia! Como posso, meu creio, duvidar Se o teu amor insiste em me chamar? Vem, renova o meu interior E aceita a chama do primeiro amor Quero olhar minhas velhas e ver o Salvador E no águas agitadas, vou com ele andar Encarar o impossível Na certeza que Deus pode mais Ajuda a minha fé Segura a minha mão Me ensina a viver Vencendo pra vencer Confio em ti Entrego a ti Jesus Meu Deus pode Deus pode fazer muito mais Só vem te ver E o deserto Vai florescer Só vem te ver E o deserto Vai florescer Ajuda a minha fé Segura a minha mão Me ensina a viver Vencendo pra vencer É assim que você vai vencer É assim que você vai vencer As suas lutas Confio em ti As suas guerras Declarando a tua fé Se entrego a tua fé Se entrego a tua fé Meu Deus pode Mais uma vez Deus pode fazer muito mais Ajuda a minha fé Segura a minha mão Me ensina a minha fé Me ensina a viver Vencendo pra vencer Vencendo pra vencer Se ouvir o envio Entrego a ti Jesus Meu Deus pode Deus pode Deus pode fazer muito mais Meu Deus pode Ele pode Ele pode Fazer muito mais Meu Deus pode Ele pode Ele pode Fazer muito mais Fazer muito mais